Olá, crianças! A prof. voltou agora para ensinar jeitos de brincar com a massinha aprendendo letras e números. No primeiro vídeo, vocês viram a prof. fazer a massinha. Então, agora, vamos iniciar a nossa aula com a nossa rotina, que é ver o dia da semana. Já fizemos a chamada, vocês já viram aí das suas casas. Então, vamos para o calendário. Se ontem foi segunda-feira, dia da novidade, depois de segunda vem que dia? Começa com a letrinha T. Quem sabe aí? Terça-feira. Hoje, então, é terça-feira. E o dia de número, qual é? Se ontem foi 27. Depois do 7 vem o número. 8, muito bem. 28. Hoje é dia 28 de abril, quase no finalzinho de abril, terça-feira. E o que vocês acharam da aula de ontem? Da letrinha A, do nosso novo projeto Bichonário. Viram um vídeo da Arara Azul, como ela é importante para nós, para a nossa natureza. E a história. O que vocês acharam do elefante lá rindo da arara? Que cantou e cantou e cantou, até que chegou a ficar rouca, sem voz. E assim acontece com os adultos e com as crianças. Se falarem muito, gritar, gritar, a nossa garganta vai ficando seca. E a nossa voz acaba falhando. Hoje, a prof ensinou a massinha. Lembrando que não podemos brincar no sofá da mamãe. Não podemos brincar em cima do tapete, em cima da cama. Tem que perguntar para o adulto onde a gente pode brincar. Aqui em casa, geralmente, o que a prof faz? A prof pega uma toalha de mesa, bota no chão, tira o tapete, né? E deixa os filhos da prof brincando, para não estragar nada, né? Então, como assim, prof, letras e números com massinha? Porque massinha não serve só, né? Para amassar e acabar jogando e deixando. A gente pode fazer letras. Eu vou fazer a primeira letra do meu nome. Que é a letra liana. Qual a primeira letrinha do nome da prof? É o mesmo de leão e o mesmo de livro. Quem lembra? Ó, eu vou emboscando, fazendo uma cobrinha. E faço, então, a letra L. Olha que legal a letra L. L de liana. E depois, eu pego mais um pedacinho, enrolo e faço a letrinha I. E o A, prof, como que eu vou fazer a letrinha A? Você pode fazer uma minhoca bem grandona. Ó. Fazer assim. Deixa, prof, pegar o livro para vocês verem. Daí, pega mais um pedacinho e faz o A. Liã e o N. Como será que é o Ná? Vem o N agora. Mesma coisa. Eu pego um pedaço de massinha, enrolo, enrolo. Faço uma cobrinha bem grande. E faço o N. E por último, no Ná, a última letrinha do nome da prof. Que é a letrinha A. Deixa eu fazer aqui, montar para vocês. Ó, Ná. Já fiz o L, o I, o A, agora o N e o A de li, an, na. Como a massinha é grande, dá para vocês fazer o nome completo de vocês, o nome todo. Ou, se preferir, pode fazer as letras iniciais do nome da mamãe, da avó, da dinda, do pai, do vô, de quem quiser. Agora, eu vou mostrar para vocês um jeito muito divertido de trabalhar os números. Todo mundo tem em casa lápis, garfinho, pede para um adulto pegar, tá? Garfinho. E quem tiver pecinhas de Lego, ó, grande ou pequenininhas, pode usar também. Como assim, prof, usar massinha para trabalhar com lápis, com garfo, com pedaço, com bloquinho de Lego? Vocês vão pegar um pedaço da massinha e amassar ela. Deixa eu botar aqui nas costas do livro, para vocês verem. Ó. O Lego, eu uso a parte que tem as bolinhas e marco. Então, agora, a gente vai contar quantas bolinhas tem. Vamos lá? Contando com a prof, todo mundo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito bolinhas. E qual será o número oito? Quem lembra como é que é o número oito? O número oito é muito fácil de fazer. É uma bolinha em cima da outra. Esse é o número oito. Agora, eu vou pegar a massinha, botar ela aqui novamente. E vou fazer furinhos com garfo. Três vezes. Um, dois, três. E agora, vocês podem contar quantos furinhos tem. Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Como que é o doze? Quem lembra? Vem o dez, o onze e o doze. Que é o número um e o número dois. Agora, eu vou usar o Lego pequenininho que eu tenho aqui em casa. Que é esse bem pequenininho aqui, ó. Vou fazer uma marquinha e contar quantos furinhos tem. Quem aí de casa consegue contar? Contaram? É o número quatro. Deixa eu pegar o número quatro pra mostrar pra vocês. Olha que legal o número quatro. Um risco. Como se fosse uma cadeirinha. E os lápis, prof? Pra que que servem os lápis? Os lápis, eu posso usar essa ponta, que é mais larguinha. Ou essa, que é mais fininha. Pego a massinha novamente e vou fazendo, ó, furinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete furinhos. Olha só o número sete. Uma dica de atividade pra vocês que fica bem legal. Lembra aquela atividade dos números que a gente fez? Pegar cinco utensílios domésticos da mamãe? Botava fita. E depois a gente usou com grampinho? A prof guardou todos eles, ó. Lembra que eu pedi pra guardar? Porque o papel vem da natureza. Então, a gente tem que cuidar da natureza, guardando. Vocês podem brincar com o utensílio doméstico, botar fita e pegar. O número que for pego, vocês terão que fazer a quantidade de furinhos na massinha. Legal, né? Essa brincadeira. Pode também fazer desenhos, fazer casa. A massinha é um material muito bom de trabalhar. Pode fazer massagem assim. Ó, que gostoso que é mexer. Gostaram? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Massinha de modelar e divertidas formas de aprender letras e números. Espero que todos tenham gostado. Então, peçam pra mamãe um local pra brincar com a massinha, hein? Ninguém brinca nem sofá, nem mesa pra sujar tudo. Ou tapete, combinado? E pra manter ela bem, né? Pra durar bastante, vocês guardem ela em um potinho com tampa. Combinado, meus amores? Gostaram? Até a próxima aula. Um grande beijo, um abraço bem apertado. Tchau!